A CIDADE NO BRASIL 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 E PARA DESTACAR EU DESTACARIA A JOTA SILVA NA FRENTE DE ATAQUE É um jogador perigosíssimo Que não podemos dar muito espaço Olhando aqui para o histórico Dá para ver que o domínio Tem sido total por parte do Benfica E esperemos que continue assim E que a gente consiga apresentar um bom nível E somar aqui a vitória 126 Sim, esta vez toca quitarle os pontos Nosotros a eles Que forem as 3 victórias no campeonato Vão no primeiro lugar Então já toca poner as coisas em seu sitio Mas vamos então aqui para a parte da antevisão Que vocês gostam mais Tentar aqui prever qual é que é o 11 do Benfica Para esta partida contra o Vitória Tony, não esperas assim grandes alterações No 11 do Benfica, pois não? Não, não espero muitas alterações Mas depois da conferência de Roger Eu esperava uma Mas agora espero dois Ok, vamos então aqui tentar prever Já sabem, estamos a fazer uma previsão Daquilo que Roger Smith vai fazer Não é o 11 que a gente queria em campo Mas vamos começar então aqui pela baliza Onde eu acho que vai haver aqui Uma alteração já E vamos ter então a estreia de Trubin Aqui na baliza do Benfica E esperemos que faça aqui uma grande exibição Estás à espera aqui de uma estreia Do guarda-ras ucraniano, certo? Sim, eu pensava antes da conferência Que não, que ia ficar Samuel até para as duas seleções Mas depois do que o Roger Dijo Eu acho que vai ser agora A transição de Samuel para Trubin Enquanto a linha defensiva Eu acho que vai ser a mesma Vai de lateral direito Ou também de António E a primeira de lateral esquerdo Vamos continuar ainda com Oshens Por enquanto E o Rasek está quase regresso Também temos aí um novo forço para o lateral Mas por enquanto O escolhido ainda vai ser Oshens Aqui o nosso tapa-buracos Que é bastante útil Porque faz várias posições Mas seguindo agora Para a dupla do meio-campo Acredito que vamos regressar Novamente aqui Aos dois jogadores Têm sido escolhidos Com mais frequência Acho que Coxu Não é aqui Grande dúvida Aqui a questão É saber se joga João Neves Ou Florentino Luís Mas ambos acreditamos Que vai ser aqui o João Neves A ser o escolhido Sim Eu acho que vai haver muita troca Entre Florentino e João Mas em casa Acho que vai ficar com mais frequência João Neves Enquanto a linha de três Eu acho que Di Maria Por a direita Rafa Que está espectacular No enganche E acho que vai repetir Com João Mário Que fiz um bom jogo Com Di Vicente Aqui Roger Schmidt Tem apostado aqui No antigo internacional português Não tem sido aqui Uma escolha Que eu tenho ficado Muito agradado Mas a verdade É que ele Até fez um bom jogo Contra o Gil Vicente Portanto Acredito que a aposta Vai continuar Em João Mário Sendo que no ataque O escolhido Na minha ótica E na ótica também Do Toni Será Aqui Artur Cabral Eu acho que vai ser A estreia de Artur Cabral Vai fazer um bom jogo E vai fazer gol seguro Esperemos que sim Que entre Com intensidade E que marque aí Um golinho É certo que Nestes primeiros jogos Eu tenho que ter aqui Algumas dificuldades É normal Ainda está em período de adaptação Mas esperemos agora Que comece a marcar Já contra o Vitória E comece aí A entrar no ritmo competitivo Que todos nós desejamos Mas pronto Vocês já sabem Isto é apenas E só uma previsão Daquele que pode ser O 11 inicial De Roger Schmidt Eu e o Toni Não temos bolas de cristal Elas foram de férias E portanto Se quiséssemos usar Iamos usar para o Eromilhões Mas vamos lá ver Se conseguimos Desta vez Acertar a 100% No 11 do Benfica Daqui a umas horas Vamos descobrir então Se é este ou não O 11 da equipa das águias Como dá para reparar Estamos aqui Bastante confiantes Num bom resultado Aqui neste regresso Ao Estádio da Luz Depois da vitória Frente ao Estrela Esperemos aqui Um novo triunfo Desta vez Contra a equipa De Guimarães O Vitória E qual é que pensas Que é aqui O segredo Para conseguirmos Aqui somar Os 3 pontos Conseguir aqui Um resultado Positivo Frente a este conjunto Que nos vai colocar Obviamente Algumas dificuldades Eu acho que muitas veces O nosso maior rival Somos nos mesmos O nerviosismo Que podemos tener Porque pasen os minutos E não fazemos o primeiro gol Então Como van a sair Con un bloque bajo Con calma E con paciencia Con o nosso jogo De sempre Sin ponernos nervioso Eu acho Que vai correr Tudo bem É difícil Nos primeiros minutos Porque eles vão estar Muito encerrados Buscando contraataques Mas con paciencia E sem ser nosso pior rival Nosotros mismos Que é o nosso nerviosismo É Esperemos aí Que consigamos Resolver o jogo O quanto antes Mas normalmente Iremos ter aqui Uma ou outra dificuldade De ultrapassar A defensiva do Vitória Mas este jogo Também acaba por ser importante Num aspecto O aspecto psicológico Terminar esta fase Deste início de temporada Com uma vitória Uma vez que agora Vai haver uma paragem Para as seleções E é fundamental Sair aqui com um triunfo Para também se trabalhar Depois na pausa Para as seleções De outra maneira Confiantes A acreditar Que os próximos jogos Vão ser ainda melhores Sim É muito importante Sempre antes do paragem E dos seleções Acabar com Com um triunfo E eu tenho certeza Que vai acontecer Isso Não estar nervosos Os jogos São 90 minutos O futebol Hoje em dia Está muito equilibrado E mais quando jogas Contra equipos Que se encierran Com bloque baixo Então paciência E a mostrar O jogo de sempre E qual é que achas Vai ser o resultado? Na jornada anterior Foi muito Diz um resultado Muito abultado E me equivoque Então com mais cautela Eu acho que um 3-1 Está bem 3-1 Também aposto nisso Era o que eu estava a pensar 3-1 aí Para o nosso Benfica E consigamos aqui Uma vitória muito importante Frente a um rival Que nos vai causar problemas Mas enfim Então foi Está aqui a antevisão Ao Benfica Vitória Não se esqueçam De participar neste vídeo De deixar a vossa Opinão E expectativa Para este jogo Qual é que acham Que vai ser o 11 inicial De Roger Schmidt Para esta partida Se concordam ou não Com a nossa opinião E qual é que pensam Que vai ser o resultado final E já agora Coloquei também os golos Mas o vídeo Não vai ficar por aqui Porque temos aqui Uma análise a fazer A Juan Bernarte Reforço do Benfica Para a lateral esquerda E temos aqui A melhor pessoa Para falar sobre ele Uma vez que são Os dois valencianos Mas abordando aqui O novo reforço do Benfica Juan Bernarte Ele é espanhol Portanto Temos aqui Uma semelhança Com o Toni Mas não é a única Semelhança Pois não amigo Sim A mim me hizo Muita ilusión Esta contratación Porque es espanhol Como você diz É de Valencia Como eu Veranea No mesmo sitio Que eu Em Cullera Seu primo É amigo meu E um dos seus ídolos É Aymar Então Mas se me encantan Não podem acontecer Mas ouvi dizer Que além de De haver aqui Uma semelhança De ídolos De Pablo Aymar Entre ti E o Juan Bernarte Ainda há aqui Outra curiosidade Muito interessante Entre vocês os dois Sim porque Ele jogava do interior Do extremo E tinha um ano Mais que eu Mas eu jogava no Levante Ele no Valencia E quando a mim Me subia Eu nos enfrentávamos Então Futebolisticamente Eu marquei Eu marquei a Juan Bernarte E sei como Como joga E as suas características Seus defectos E as suas virtudes E tem muitas virtudes Grande confronto Espanhol Pena Pena A pessoa que o conhece bem O Tony O conhece Eu gostava de saber O que é que Esperas aqui Da sua estadia no Benfica Achas que vai correr bem Achas que foi um bom reforço Sim Acho que vai correr muito bem Eu gostei sempre muito dele Ele não era lateral Nas seus anos de formação Ele era interior Extremo Mas em 2012 Quando ele sube ao primeiro Equipo Um Ayemeri Reconvierte ao lateral E já se convierte Em lateral Típico Español Eu sempre Eu achava que Iba a superar A Jordi Alba Que ha sido Uno dos melhores do mundo Si que é verdade Que isso não aconteceu Mas tem um potencial Increíble Não é O contrário De Jurássic Ele gosta muito De subir Mais Por zonas interiores Por haver sido Interior Extremo Llega Com muita naturalidade Ao área É bueno técnicamente É rápido Eu gosto muito Muito dele Acaba por ser aqui Um jogador Bem mais parecido Ao Grimaldo Si É parecido ao Grimaldo Para mim A ver como Como consigo explicar Para mim Juan Bernat Tiene mais potencial Mas Não há chegado Ao nível Máximo De seu potencial Eu acho que Grimaldo A época passada Llegou ao seu máximo Mas de isso Acho que não o pode dar E sim Acho que Juan Bernat Pode dar mais De educado Mas Ha dado muito E ha jogado Grandes equipas Jogado no Valencia No Bayern PSG Mas tem muito potencial É mais rápido Para mim Que Grimaldo É técnicamente Melhor E defensivamente Também para mim É melhor Que Grimaldo Mas Grimaldo Ha dado o máximo De seu potencial Agora esperemos Agora esperemos Também Numa liga Menos competitiva Do que Acho que ele já teve Tanto a liga espanhola Como a alemã Mesmo a francesa Em alguns aspectos Acaba por ser melhor Que a portuguesa Acho que ele agora Tem toda a capacidade Para demonstrar ainda mais Porque enfim Os adversários Vão ser um bocadinho Mais frágeis E ele terá Uma maior capacidade De se destacar mais Com assistências Com golos E esperemos Que seja aqui Uma grande temporada Apesar de ele vir Por empréstimo Sem opção de compra O Benfica Fica com 50% A pagar o seu ordenado Acaba por ser aqui Uma contratação Muito boa Tendo em conta A possibilidade De negócios Que podíamos fazer No último dia de mercado Acho que era muito complicado Encontrar um lateral melhor Tendo em conta Que estávamos Com tão pouco tempo Acho que foi aqui Um achado Sim Olha Se a mim você Me pergunta Faz uns dias Qual é o lateral esquerdo Que eu ficharia Para o Benfica Para contrataria Eu diria Juan Bernat Para mim É o escenario Perfeito Para ele É o Benfica Eu já se lo dije A seu primo Já falei com ele Que aqui O vamos a cuidar Muito E que vai estar Muito bem E eu acho Que vai Vai ter Muito sucesso Ele já conhece E o Jura Em posições Em posições avançadas Ele é um extremo Reconvertido Achas que então É aqui o substituto Perfeito Para Grimaldo E que nos vai dar Muitas alegrias Para mim Perfeito E se coge Nível máximo De seu potencial Eu acho Que vai ser Vai ter Muito sucesso E vai fazer Grandes coisas No Benfica Esperemos que sim Malta Ficaram a conhecer Aqui um bocadinho Mais de Juan Bernat Espero que tenham gostado Aqui com o Tony Que conhece bastante bem Este jogador Como dá para perceber Não se esqueçam também De deixar na caixa de comentários Qual é que é A vossa perspectiva Aqui sobre Este lateral espanhol E Tony Muito obrigado Aqui Tanto por participares Aqui na antevisão Como nesta análise Porque efetivamente És a melhor pessoa Para analisar Este jogador Muito obrigado Pelo apoio E pelo carinho Nada Muito obrigado a você Muito obrigado a todos Pelo carinho E viva a Benfica Viva a Benfica Amigos Espero que tenhas gostado Então desta antevisão E desta análise Ao novo reforço Do Benfica Não te esqueças De deixar um gosto E subscrever o canal É muito importante Contar com o teu apoio E visto que ficaste Até ao fim do vídeo Não te esqueças De colocar Na caixa de comentários Este é Vitória do Benfica Eu sou o Miguel Alexandre Pereira E estes foram Uns 5 minutos A Benfica Saudações Benficistas